Hoje eu quero falar com vocês sobre moto, que no caso é sobre a CB1000 2020, mano E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero falar aqui um assunto com vocês que muita gente tá querendo saber e é um assunto muito importante aqui no canal Vocês viram que eu comecei aqui, mano? Eu tô meio rouco, tá ligado? Eu acho que eu tô com a garganta meio ruim Mas não tem problema, mas é louco da cabeça, vocês sabem E galera, vocês sabem que eu tenho uma meta aqui no canal, que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto Que no caso não vai acontecer nesses 13 milhões de inscritos Mas não quer dizer também que eu não tô querendo trocar a CB1000 Galera, a CB1000 zona, mano, é uma moto show, né? Não tem nem o que falar, tipo, esse farol dela, velho É de outro mundo, sabe? Essa moto aqui é meio surreal Só que eu ainda tô conhecendo muita coisa Eu tô conhecendo várias motos, eu já tive BMW 1200 Tive a S1000, tive uma Kabazaki Z1000, uma MT09 E eu tô querendo trocar a CB1000 por outra moto Eu pensei em, de repente, fazer ela como um prêmio pra vocês lá no meu Instagram Mas eu ainda tô pensando nessa possibilidade Inclusive eu tô fazendo um sorteiozinho, mano, de um iPhone igual esse meu Lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, acha a foto que eu tô segurando o iPhone na mão E participa, porque ele pode ser seu E detalhe, de graça, mano, de graça Agora, o caso aqui da CB1000, velho Eu tô pensando em qual moto que eu posso pegar Qual moto vocês acham que pode substituir a CB1000 zona? Mano, vou dar uma ligadinha aqui Galera, eu acho que pra falar melhor sobre isso Eu vou dar uma volta Vamos acelerar essa moto aqui Até porque faz tempo que eu não trago um motovlog 100% aqui no canal Então hoje eu vou tirar esse momentinho aqui pra conversar com vocês E dar um spoilerzão aí do que eu acho que vai acontecer logo logo Eu falei pra vocês esses dias atrás que tava vindo muita novidade E eu não tava brincando Tá vindo, tipo, muita coisa nova E eu tô disposto, mano, a trazer muitas mudanças aqui pra vocês Então por isso eu não vou nem esperar o canal bater 14 milhões pra trocar de moto Já tá na mente, já tá na mente E vocês vão saber isso hoje Bora lá comigo Vamos dar um rolê que vocês vão entender do que que eu tô falando Bora lá, moleque Agora vai Agora bico O negócio é o seguinte Se essa CB1000 aqui é braba Como que eu vou conseguir uma moto Que seja mais braba que ela? Não, é Já começa por aí, né, mano? Mas o negócio aqui é o seguinte, galera Vocês sabem que eu sou apaixonado por moto Desde criança Quem acompanha aqui o canal Sabe da minha história Sabe da minha paixão por moto Que é muito grande E com esse, tipo, com esse rebuliço na minha vida Sabe o canal de moto no YouTube Mano, eu pensei aqui A CB1000, velho É uma moto zica É uma moto show Mas eu quero, tipo, experimentar outras motos E, mano, não dá pra me pegar e simplesmente comprar outra moto E continuar com a CBzona Eu acho que eu preciso fazer uma substituição, no caso, né E as motos que eu tava pensando, mano É de, tipo assim, é de ficar com o queixo aberto, sabe Porque eu pensei o seguinte Eu tive uma Z1000, né Tive a Z1000 E eu tava pensando também numa Z1000 mais nova O último ano que lançou, né Porque a que eu tive era uma 2014 Era uma 2014 E tem os modelos da Z1000 mais nova, né O que chama muito a atenção Outra moto que eu tive também Que eu achei pica demais E tem um modelo novo que tá muito bonito É a MT09 Vocês lembram que eu pensei em pegar a MT09 Eu não peguei a MT09 Eu acabei pegando a CB1000 zona Então, mano Tô pensando seriamente em fazer essa substituição Agora tem outro caso também Que é moto que, tipo assim Que eu não tive nem modelo parecido Que foi as motos, tipo assim, da Ducati, né Por exemplo assim Tem aquela Ducati autona E tem aqueles modelos também Mais seca-sovaco, né Mano O negócio tá louco, velho O negócio tá louco E a CB1000 zona, infelizmente, mano Acho que o tempo dela comigo Tá começando a acabar, galera Porque essa semana, velho Eu tô, mano Eu não vou esperar o canal Bater 13 milhões de inscritos também Eu acho que essa semana Eu tô indo pra longe Em busca do meu carro novo Eu tô olhando os carros aqui em Londrina E tal, sabe? Mas, mano Tá difícil achar, velho O carro novo, velho Tá difícil achar o carro novo Então, mano Essa semana aí Eu acho que vai ter uma mudança aí Do caramba E... Vocês vão curtir Até porque, mano Igual eu falei Tá vindo muita novidade, sabe? Tipo, não é só o carro Mas também Já tô vendo de trocar a moto Eu fiz os vídeos lá do... Na viagem Do jet ski Eu tô querendo comprar um jet ski Pra mim, sim Né? Só tô vendo o pessoal lá agora A melhor forma De eu tá comprando jet ski Porque... Eu quero comprar de um jeito Que caiba bem no meu bolso Um jeito que não pese E não me atrapalhe Na reforma da casa da minha mãe Que eu tô fazendo, né? Porque a casa lá da minha mãe, mano O negócio lá é grande E ali vai uma grana Pra arrumar aquela casa, mano Não arrumar, né, mano Mas pra deixar do jeito Que a gente quer, sabe? Então eu não posso fazer Tipo, nada precipitado, galera Nada precipitado Então por isso Eu tô pensando aí E fazer, tipo Os degraus Mas como a CB1000 É uma moto cara Eu consigo trocar ela Por outra numa boa Né? Sem pegar e acabar, tipo Gastando Porque, mano A moto aqui vale 60 mil reais, velho Vale 60 mil reais E eu lembro que a S1000 Foi 60 mil, né? A BMW da 1200 Foi 60 e poucos mil também Então, tipo assim Essas motos top, mano Tá tudo nessa faixa de preço Porque aqui é 2020 Tá ligado? E, mano Eu tô nessa forte dúvida aí Tá ligado? Z1000 Zona das novas O MT09 das novas Eu sei que, mano Eu quero trocar a CB1000 Por outra moto E essa troca aí Provavelmente Vai acontecer Né? Aí vocês deixam aí O que vocês acham? Sabe? Não sei como Tem tanta coisa Pra acontecer, velho Eu tô bem bugadão ainda Sabe, rapaziada? Bem bugadão ainda Tem a casa Né? A casa de gravação Tô pensando em mudar dela Tô pensando em mudar de casa Entendeu? Então, mano Ai, ai, ai Tô bem bugado ainda Sabe? Bem bugado Com tanta coisa Que vem acontecendo Vem acontecendo muita coisa A agência do canal, mano Tá milhão Tá ligado? Graças a Deus Então O canal também Tá uma loucura Sabe? E com esse tanto de problema Que eu tô dando naquela casa ali Eu tô pensando seriamente Em arrumar outra casa de gravação Até porque eu acho que A casa ali que eu tô, mano Tá dando muito problema Tá indo muita gente lá E tipo Mano Eu tô indo uns caras lá Bateu no portão Sabe? Então, tipo assim Eu fico meio assim, mano Por isso que eu tô falando pra vocês Tá vindo muita novidade, moleque Tipo Algumas novidades Vão ser necessárias E outras É porque eu acho que A gente tem que dar start Em coisas novas, né? Que no caso aí, ó Você vê meus olhos aqui Fim Já Já bagunçamos bastante Trollamos a terceira com ela E mapeamos Olha esses cabão Que tá nela Tá berrando Feito tudo Tá berrando Feito tudo E eu quero que vocês me ajudem aí Comentando Vocês acham que essa escolha Que eu tô fazendo De trocar a 100 mil É uma boa escolha? Deixa aí nos comentários Tinha o que falar, né, mano? Tinha o que falar Essa moto é um leão, velho Olha isso, velho Você é louco, tchau Faltou o amortiçador Direção pra ela Mas tô achando Que não vai dar nem tempo De colocar Que eu tô pensando Em trocar ela Ou pegar E dar ela pra vocês Né? Nesse negócio do Instagram aí Fazer um sorteiozinho Pra vocês lá no Instagram Não sei, mano Não sei Vocês acham que Daria certo Fazer esse sorteio? Porque do iPhone, mano Tem a galera Não vai participar Inclusive se você não participou Ainda vai lá participar, mano Que pode ser seu É só comentar lá O negócio mais fácil do mundo Tá ligado? Agora aqui Eu acho que muita gente Ia querer, né? O problema é que aqui bebe, hein, rapaziada Aqui bebe E, mano, dá pra economizar Na gasolina aqui, não Porque o negócio bebe, mano Bebe Ainda mais nesses cortezinhos Que eu dou, sabe? Ó, vai acabar a gasolina Aqui já Aí é Moleque do céu Que ronco é esse, pai? Que ronco é esse? Dá um apertinho, não dá? Tem que fazer essa mudança Mas eu quero, mano Eu quero Acho que vocês também Tá afim de ver moto nova Aqui no canal Agora se tiver uma outra moto Que vocês acham Que seria top Ter aqui no canal Deixa nos comentários Deixa nos comentários Essas duas opções Que eu tô falando Que eu quero pegar São, tipo assim Duas opções Que eu curti muito na vida Ter andado com essas motos E com certeza São fortes opções aí Pra mim tá mudando Até porque A CBB Zona Vai ter que ir embora, mano Pra vir coisa nova Pra vir áreas novas Muita coisa nova chegando Muita coisa nova chegando mesmo É carro, é casa É moto Vai ser o jet ski Que a gente vai Dá pra fazer muita coisa Com o jet ski, sabe? Não só andar E sim também Levar ele pra uma viagem Tentar fazer testes Com ele No lago Fazer bastante coisa aí Muita coisa Que vocês vão curtir bastante Muita coisa mesmo, mano E... Moleque Não sei nem o que falar mais Tá ligado? Fico muito feliz mesmo Com tudo isso aí Que vem acontecendo Tenho a agradecer muito a Deus A vocês que acompanham o canal Muito mesmo, sabe? Ó o ronco da bicha É, braba, moleque Ai, papai Para tudo Isso aqui para tudo, meu irmão O bagulho para é tudo, tiozão Para tudo a CBB Zona Você é louco, mano Antes você passa Todo mundo olha E o medo que dá Nessa moto, hein, ó Como é que você acelera ela? Falta deixar o C para trás, mano Falta deixar para trás Sério mesmo, mano Eu não sei como que ela não deixa Tá ligado? Mas, ó Fazer o seguinte, mano Fazer o seguinte Vai lá no Instagram Me segue lá E me ajuda aí Comentando aqui embaixo Se vocês acham que eu estou tomando Uma boa decisão Com a CB1000 Beleza? Vou mostrar esse vídeo por aqui Logo mais eu estou de volta Deixa o sininho de notificação ativado Porque o YouTube Não anda entregando as notificações No horário certo Beleza? E bom Por hoje é só Logo, logo eu estou de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.